Sejam bem-vindos ao canal Dicas de Informática. E a dica de hoje é uma dica bem bacana, que é de como escrever algo com uma imagem dentro. Isto mesmo. E para isto vamos utilizar o programa do PowerPoint. Quem não tem muita habilidade com este programa, não precisa se preocupar, que é bem simples e qualquer um vai conseguir fazer. Bom, aberto o programa, agora vou estar apagando esta caixa de texto aqui, que eu não vou precisar utilizar ela. Vou mudar aqui, em vez de ter esta página branca no fundo, vou colocar um fundo preto. Então vou clicar em Designer aqui em cima. Vou escolher este modelo aqui. Agora vou clicar em Inserir, Word Art, aqui no cantinho. Vou pegar esta primeira letra mesmo. Vou escrever o meu texto, no caso vou escrever o nome do nosso país, em comemoração ao dia 7 de setembro que está se aproximando. São 200 anos de independência da nossa nação. Vou mudar aqui o tamanho. Está pequeno, vou colocar o tamanho 300. Assim vai ficar bem bacana. Este tipo de letra aqui, que é muito comum, vou estar mudando também. Então vamos selecionar aqui este tipo de letra. E vou escolher aqui uma outra fonte. Esta fonte aqui é bem legal. Vou deixar esta fonte aqui como modelo. Agora vou estar clicando em Formatar. Este primeiro A aqui de cima, como vocês estão vendo, tem três letras As. Eu vou clicar aqui neste de cima, no cantinho. Agora vou escolher Imagem. Lembrando que é preciso já ter a imagem salva no computador, né? De um arquivo, área de trabalho, a bandeira do Brasil, inserir. Como vocês estão vendo, ficou um pouco apagado aqui em cima. Acho que com uma borda branca vai ficar mais legal o efeito. Para colocar a borda branca é muito simples. Vamos clicar aqui na letra novamente. Agora este segundo A, este A do meio, vou estar clicando. E posso escolher qual tipo de borda eu quero fazer. Eu acho que vou escolher este cinza aqui, que não fica algo muito forte. E dá um efeito bem bacana também. E simples assim, eu consigo colocar uma imagem dentro da minha escrita. E para salvar como formato de imagem, e não como formato de slide, é bem simples. Basta clicar em arquivo, salvar como. Vou escolher salvar a letra de trabalho mesmo. Aqui embaixo, onde está escrito tipo apresentação PowerPoint, eu vou estar mudando este formato. E vou colocar o formato PNG. Salvar. Quais slides você quer exportar? Todos os slides, apenas este, apenas este. Agora posso fechar aqui. Aqui apareceu a minha imagem. Espero que vocês tenham gostado da dica. E até a próxima!